Gente, vou falar uma coisa pra vocês, tá dando uns caralho, pera aí Gente, vou falar bem a real Eu tava com 3 reais na conta, porque eu uso outra conta Agora olha quanto eu tô, juro por Deus, eu tava com 3 reais Deixa eu ver Eu tô falando de 1 real e 1 real, eu vou deixar a Lari lá ver esse rei Ouvinte da hora do leite, ouvinte da hora do leite, ouvinte da hora do leite Manda mais Até o final do programa ela vai conseguir, é a gravata virtual Não sai ainda, porque é o Gari na vinheta, eu já sei que é Gari, salva esse bloco, Gari Vamos direto e reto, Gari, tem piada? Tem, a campeã tem aqui, a vinheta Então vai, capricha depois da vinheta, Gari Já, pode contar então? Vai, 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 vai Então, um, um cara, ele, ele pensou ser cantor, né? Qual o nome do cara? Ele se chamava, é, 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 Jeff Jeff, 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 Jeff Que cheiro que ele cantava? Ah, música sertaneja Legal, né? Jeff, Jeff do Arrocha É, só que foi estrear já com público de 300 pessoas Só que ele cantava ruim, ele tinha muito dor pra música Aí ele pegou e o louco foi apresentou Mas e aí agora o Jeff de cantar a música dele E previsou o pessoal o ouvindo no palco, né? Aí ele foi cantando muito, foi cantando muito E o pessoal não foi gostando Foi levantando o pessoal Foi levantando o pessoal Ele cantando O pessoal foi levantando Aí no final, ele falou, meu Deus Normal, não faço hoje, não acredito Aí no finalzinho do YouTube Depois dos 10 minutos que alguém foi embora Ele colocou um carinha só sentado Assim, no público, assim É Ele falou, que ser lindo Aqui com o meu irmão, nem um fã Eu tenho medo de conseguir você de fã O cara, não, não, não Eu sou seu fã, não Eu sou seu fã, não Eu falei, não, você não é meu fã, por quê? Não, esperando você levantar Meu campuretinho Que campuretinho é meu É, 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 é É, é, é